E aí galera beleza e Deus abençoe cada um de vocês aí que estão assistindo esse vídeo nós está por cá mais um dia rodando aqui hoje pelo fixo fazendo as entregas pelo restaurante E aí a gente vai ali na Jabutiana fazer uma entrega mais precisamente em um loteamento que eu esqueci o nome agora Mas é um loteamento que nem todo mundo sabe que ele existe porque ele fica localizado Próximo ao cemitério Folha da Saudade Mas o acesso até chegar ao loteamento é a estadinha que tem de chão Quem passa pensa que não tem nada lá no final da estadinha Mas realmente tem um loteamento de casas Por isso que eu vou fazer esse vídeo justamente para mostrar esse loteamento lá E até os entregadores mesmo eu acho que nem todo mundo, nem todo mundo que roda de aplicativo Já fui nesse loteamento lá Desvio aqui que está fechado aqui na frente A Dezo Fazendo um trabalho ali de quebrar asfalto Então galera, aqui depois da ponte já acertou na Santa Lúcia Eu creio que lá o loteamento também Que eu esqueci o nome do loteamento, mas tem um nomezinho do loteamento Se eu lembrar na hora que eu for editar o vídeo Eu coloco aí o nome do loteamento Ou se alguém souber, deixe nos comentários aí Abaixo do vídeo Aqui eu creio que é Santa Lúcia Aonde a gente vai entrar no loteamento Então galera, aqui é a entradinha que eu falei de chá de chão Aqui é o cemitério aí, Colina da Saudade Você pega essa entradinha aqui do lado do cemitério Na lateral do cemitério Na lateral aqui tem um lago que faz ficar do cemitério E do outro lado aqui uma canalzinha Então esse acesso aqui é o que leva a gente até o loteamento Aonde eu vou fazer a entrega Bem na lateral aqui do cemitério Aqui tem essa casinha, nessa curva E a estradinha de chão O senhor trabalhando ali Parece até um interiorzinho, né? A entradinha aqui Essa pista aqui tá boa porque eu acho que passaram a máquina Acho que não, passaram a máquina A patró E tá sem chover esses dias, né? Mas isso aqui eu já vi em época de chuva É complicado, velho Mela moto Mela Sapato Mela tudo Aí você entra aqui nessa primeira rua Tem outras ruas lá pra trás Mas o loteamento já é esse daqui Você vê que tem casas Casas boas, né? Começa ali que eu falei A vendinha E aqui já tem alguns galpões Eu não sei se tá funcionando Esse daqui da esquerda tá funcionando, né? Esse galpão E é isso aí, galera A entrega aqui na frente Eu volto já com o vídeo aí, galera Valeu Eita, galera Voltando aí o vídeo Acabei de fazer aqui a entrega Né? Aqui, galera Só é ruim Se você vir E bater errado O endereço, o GPS, né? Tem outras ruas Eu não vou Mandar aqui dentro Porque eu tô pelo fixo E no fixo Tempo é dinheiro Então eu vou adiantar Pra não perder tempo Se eu tiver Tchau Tchau Tchau